Meu nome é Eric Mostavício, sou produtor audiovisual da Cinemática e se os assuntos de marketing e produção de vídeo te interessam, assine aqui esse canal, que eu te garanto que aqui sempre tem conteúdo original e exclusivo sobre esses assuntos. O vídeo empresarial consiste em três etapas. A primeira etapa é a etapa de planejamento e criação do roteiro. A segunda etapa é a etapa de produção das imagens, não só as imagens que vão ser gravadas, mas a parte gráfica, algumas a criação de logotipo, também a criação dos áudios, trilha sonora, locuções, são todas as etapas que pertencem à etapa de produção. Aí sim vem a terceira etapa, onde nós pegamos todas as imagens, todos os sons que foram produzidos e juntamos na edição e finalizamos o trabalho. Essas etapas dependem muito de projeto para projeto. Quanto mais pessoas envolvidas no roteiro, maior é a chance desse prazo ser maior. Isso porque é comum pessoas estarem em férias, pessoas estarem afastadas, pessoas estarem doentes ou até pessoas estarem muito ocupadas a ponto de não conseguir ler o roteiro e passar sua aprovação ou seus comentários. Se você tem produções complexas, como por exemplo, muita computação gráfica ou então um roteiro muito extenso, você ter produção de atores, cenários, figurinos, a probabilidade de você aumentar esse prazo é maior. Quanto maior a complexidade, obviamente você vai levar mais tempo para produzir esse material. Mas mesmo em produções simples podem existir gargalos nessa etapa, como por exemplo, a empresa pode estar indisponível para gravação, seja por uma mudança de layout, uma manutenção ou então é uma máquina importante e que está indisponível, não está trabalhando. Nesse ponto do vídeo, eu queria te sacar um aspecto importante. Boa parte dessas ações não é responsabilidade da produtora de vídeo. Não é a produtora de vídeo que detém o controle das agendas das pessoas que precisam provar o roteiro. Não é a produtora de vídeo que detém o controle do ambiente onde vai ser gravado. Boa parte dessas ações são de responsabilidade da contratante, do próprio cliente. Por isso que muitas vezes esse prazo acaba se dilatando ou então muitas vezes a produtora não consegue passar um prazo fechado. Então a responsabilidade perante o cronograma ela é dividida em duas partes. Obviamente ela é também responsabilidade da produtora, mas essa responsabilidade ela é dividida com o cliente. É o cliente que precisa também responder e se organizar para que o cronograma saia dentro do previsto. E aí E aí E aí